Qual foi o sentimento do teu pai ao ver o Vítor a fazer um programa em direto no canal 2 da televisão? Sinto-me muito orgulhoso como pai. Tenho pedido a Deus que lhe dê muita força, muita saúde. É um gozismo para mim e para mim a família toda completa. Todos gostam dele, todos falam dele. Quando chegam ao pé de mim dizem, o Tibig, mas que o Sidbigo joga. O Vítor é um chalado, é muito boa pessoa. É difícil, não é? Sempre atrás do melhor. Uma coisa que o Malanjo já viu, ou jamais viu, e eu quero que a direção da RIVU organize coisas melhores que é para o povo malangino ter a possibilidade de ver. Qual é o teu maior desafio? Eu nunca olhei para as circunstâncias para fazer bem o meu trabalho. Eu sempre luto no sentido de fazer bem o meu trabalho. sempre procuro as ajudas necessárias para poder enriquecer o trabalho. E eu acredito que eu não quero ser mais um apresentador, talvez eu quero ser um apresentador que se destaca em algum sentido. E eu sei que para atingir este patamar preciso de trabalhar arduamente. Um abraço fraterno e muito ungulano.